E aí velho, aí né, eu dei um soco nele, assim, pá, ó o pé e bate o seu bizarro, eu comecei, mano, você também é louco, viu, não, não, olha aqui, essa garota aí, oi, como é que você se chama, que, que menino, eu me chamo milênio, não, eu me chamo Milena, nossa, eu sou Super Mario, oi, e eu sou esdupe, oi, por que que me fica assim, ai, as delicitam eu, acho que eu vou, tá bom, E o que 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 tá acontecendo aí hoje, nada não, é, nada não, patrônio aqui, não sei o danado, ai, 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 caramba, do já, é, vou tentar, ai, ai, nossa, não gosto desse negócio não, Eu sei que negócio, sai de mim, entendeu, é, é, opa, oi, garotinho, qual é o seu nome, sou Milena, Hum, tem uma coisa que você tá falando aí, o que tá acontecendo, não dá nada, você fala com aqueles garotos ali, ai, quem disse que falaram comigo, é, eu não falava como, né, Mas por isso assim, não vou, ai, meu cabelo, o que que, o que que aconteceu, ai, ha, 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 ai, meu cabelo, o que que aconteceu, garotinho, o que que aconteceu, Aquele, aquele, aquele seu correndo, puxa o meu cabelo, ele tá doendo muito, ah, não é ele, ai, calma, é que eu vou, só, assim, ai, 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 mas hoje tem meu coração, ah, ai, ai, nossa, você tá paralizado, aham, 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 Calma, 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 menina, que eu te salvei, ai, 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 o que que aconteceu, peraí, o que que aconteceu com você, é, porque tem um cara que puxou meu cabelo, E depois saiu correndo, o que, ah, não, tô com isto, foi você, né, o que, ai, obrigado, pronto, já deu um jeito nele, aham, obrigada, Ai, eu não tô aqui, quem fez isso, ai, é pra você, né, toma, pam, então, o que, aham, tom, 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 agora fui eu, ah, que droga, 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 ouço, pra mais que você precisa ver, é, o Snoopy, é, quer dizer, ouço, pra mais que você precisa ver, o Snoopy me deu um socão, velho, Ai, depois puxou minha camisa, ai, depois falou que eu era chato, e depois que ia te bater e fazer um monte de coisa, calma, entendeu, por quê? Porque eu já bati nisso e tal, ah, foi meu, ontem que você fez isso comigo, cara, caraca, ontem que depois você fez isso, ai, ai, não quer ver que depois a gente vai sentar realmente irmãos, velho, E, irmão, 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 como assim, o Mario, o Super Mario patrulli no seu irmão, o 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 que, o que, o que, se atreva a falar isso de novo, Como assim, velho, se atreva, que ela não vai ficar assim, entendeu, ah, tô acreditando, você fica fazendo negócio desse, ai, por você também, Ai, que droga de não ser assim, tu preocupa sua, ai, e tudo 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 que pouco passou... Nossa, escorregou! Ah, tô acreditando nisso! Agora vocês vão ver! Agora eu vou bater vocês! Nossa, corre, corre! Voltei aqui!